Cuidado de pé, crédito, inserido Não, fica só, deixa eu dar uma olhada É esse aqui, eu não tô metido Olha o nó que o... Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo top aqui no canal Pra quem não sabe, eu sou o Tetraplégio É meu? É! Foda-se! E eu tenho o sonho de ser um piloto muito rápido Já faço parte de arrancadas Hoje a gente vai fazer aqui um Track Day Eu já fiz com o meu Civic, só que era um carro muito mais lento Agora com um carro forte desse jeito eu vou precisar readaptar tudo Eu vou mostrar pra vocês as adaptações que eu fiz E ainda depois eu vou dar um rolezinho de drift Vou mostrar pra vocês também, fechou? Muito obrigado ao pessoal do Racing Track De coração pela oportunidade Vai ser uma delícia andar cojeta, turbão lá na pista E é nóis! Bora pro carro, vamos andar e depois fazer um drift Tamo junto Ei, pera, 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 sabe o que eu esqueci? Deixa seu like, seu like ajuda muito o canal Muito! Então não custa nada, só desce aqui enquanto você tá assistindo Plá, dá o like, se inscreve também E bora curtir que o vídeo vai tá muito bom Abraço, valeu! Pessoal, já estamos no carro É... Como vocês tão vendo, ó, tô amarrado Literalmente por uma corda pra não cair pro lado Amarrando minha perna esquerda aqui, ó É... Com uma calça E a minha perna direita com uma meia 100% adaptado Negócio estranho, né? Vamos fazer um teste e depois eu mostro melhor pra vocês como é que tá Bora, Barbinha! Não dá pra fumar no estabilizador não, vou ter que tirar Por quê? Tá perdendo a estabilidade Se segura, só se segura Tá? Eu vou tentar me segurar sozinho Vou tentar me segurar sozinho Rodei quase Rodei quase Por enquanto tá bem estranho A aceleração tá com muita folga E eu tô caindo muito pro lado, velho Tô caindo muito pro lado E eu tô caindo muito pro lado Vamos dar o cold down pra esfriar um pouquinho o carro Vai lá É... Coloca o negócio no vidro Não, pode me soltar Ó, essa é a última volta que eu vou dar Antes de testar outra adaptação e mostrar pra vocês como é que tá Mas tá bem ruim pra fazer curva E aí 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 A mão escorregou, bro É drift que fala Já tô passando mal já Já vou parar já Eu tô ruim, tô zoado Quer parar pra vomitar? Não É porque eu já tô sentindo mais uma ou duas voltas eu vou vomitar Galera, ó Tá vendo isso aqui, ó Eu amarrei Com corda de um jeito que não fosse me enforcar Aqui na lateral do carro Tudo até a palma Pra conseguir me segurar pra não cair pra direita O problema é que eu tô caindo muito pra esquerda A perna, mostra aqui, ó Tá com a meia calça de compressão Meia de compressão Segurando pra ela não entrar no freio No acelerador que só aconteceu na primeira volta E aqui Eu amarrei com a minha calça Que eu tinha aqui no carro Minha perna Amarrei aqui no apoio de braço Pra perna não cair pro freio Que isso aconteceu também E a adaptação em si Então Tá sendo só teste O carro tá andando bem Tá se comportando bem Apesar de estar rodando muito Mas é um teste pra ver Agora o problema é que Eu tô muito pra cá E eu não tenho toda nem força pra voltar Então eu tinha que amarrar alguma coisa pra eu não cair Agora Vamos ver se vai dar Mas a adrenalina de andar no carro ali, cara Tesão Tesão Tudo bem? E aí, foi bem? Foi ótimo Parabéns Você é foda no bagulho Nossa, tipo, broxada, né, velho? E broxada o que? Tá dormindo, caralho? Você é foda, tio Isso que eu tava esperando Você é foda, caralho Eu tô caindo pra esquerda Tudo da hora, mano Tô parecendo aqueles bonecos de posto, tá ligado? Aí eu fico aqui, ó O amiguinho não consegue dar aquela equilibrada Agarrar com toda a força Igual Tipo, quando quer casar Ele não quer largar mais, entendeu? Quer casar comigo, bro? Isso não acontece De pitão Pô, isso aqui incomoda, velho Dói Bom, deixa eu não atirar isso aqui e ver Tudo bem, vai na fé, vai na paz Até mais tarde Até Bicho é trouxa Agora, soltar aqui as amarro Cuidar de pé, crédito Sério Não, filha só Dá uma olhada Olha esse aqui, eu não tô mentindo Olha o nó que o Olha o nó que tá feito nessa peste, velho Tá um nó cego aqui, ó Peraí, tem que dar um jeito de Não, eu vou jogar uma luz aqui Eu vou jogar uma luz aqui Olha lá Olha lá Ai Peraí, eu sinto aí Ah, ainda tem Pesta aqui Aí ainda tem que Olha, ó Agora? Calma, caralho Ser aleijado é uma merda, velho Dá isso lá Deixa eu filmar minha perna agora Você soltou na minha perna Vamos lá, filma aí Olha os dedinhos de tetra A claridade aí Fazer uma bem bolada aqui Ainda bem que eu não sinto Deve tá dando pra caralho Meu Deus do céu Não, eu travo a circulação inteira aqui Sangue não existe mais Precisa de sangue no corpo? É, não sei Até nas partes que eu não sinto e no meixo? Você que gosta de correr, viu? Você que gosta de correr, seu rachador Aí, ó Agora tem que Bom Agora tem que Segura aqui Eu vou pra trás Peraí que eu Me filmo aí Agora eu vou tirar aqui Ah, ainda tem Aí eu tiro lá Vamos ver se tá preso lá atrás Tiro aqui Já foi três, já Aí o capacete quatro Cinco Cinco Nossa, mano Que chaca Agora Agora Dei a perna Esqueci Você esqueceu da perna Minha perna também tá amarrada Sim Ó, tá tremendo Mata que tá vivo Tá sofrendo Para Reage Tá no vibracal Tá no vibracal Calma Aí, soltamos Aí a perna Pronto Pode andar agora Pronto Agora vamos fazer drift Chega Já fez drift com o Jetta Agora vamos fazer drift com o Subaru Galera, não deu muito certo Vai ter que adaptar muita coisa Pra eu poder andar Mas tá aqui um Subaru WRX SW ainda Coisa rara de se ver no drift Meu parceiro Guilherme Minan Muito obrigado A gente vai dar um rolezinho nele agora Pra poder aproveitar o resto da noite E depois ir pra casa descansar Que o merete Mano Eu me surpreendi com o Jetta na pista O pneu tava muito ruim Saiu muito de traseira Mas O carro em si Ele desenvolve muito bem Só imagina quando fizer remap Remap de câmbio Trocar turbina Vai ficar, ó Firezinho É isso aí Bora agora Dar uma volta Que drift, né mano Drift é drift, né pai Filma, filma Gente, só? Ah, tem qual? Pô, esse carro é muito forte, velho É da hora, né? Pô, esse carro é outro nível, né? Tipo, hacia eack船 Tipo, arranjách Tipo, Brazil Tipo, Wrestle Tipo,след Tipo, iro Tipo cloak Tipo 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.